O que acontece é que eu, nessas de procurar meninas, né, eu acabei fazendo muitas amizades de meninas do cenário. Eu comecei a conversar com muitas meninas de... Às vezes eu chamava e aí elas não queriam jogar, mas a gente jogava solo que eu e jogava outra coisa. E aí a minha amiga falou, ah, eu tô jogando num time aqui que eles estão num campeonato de RP e tá precisando de jungle. Era um campeonato misto. E a Yates tava nesse time, aí eu joguei com a Yates nesse time, foi aí que eu conheci ela e aí eu chamei ela pra participar do time junto com a Miss, entendeu? Aí você já tinha três pessoas. Aí já tinha três, você, a Miss e a Yates. Exato, exato. Aí foi nessa época que também, a Chais era tipo muito player de campeonato feminino também, só que nessa época ela jogava mid. Ela era tipo o mid dos campeonatos. Chais que hoje... Hoje é jogadora do Valorant. Exatamente. É isso mesmo. Valorant. Valorant. Aí beleza, aí tinha a Chais, né? A Chais, se eu não me engano, ela era muito amiga da Yates, né? Aí foi... Aí a Chais, ela jogava mid e ia descer. Aí tipo, a gente chamou, ah, você não quer jogar The Carry? Porque a gente não tava achando The Carry, não tava achando top. Ah, você não quer jogar The Carry? Aí ela jogou, começou a jogar The Carry com a gente. E não era a Lene primária dela, mas tipo, ela gostaria de trocar de Lene pra jogar com a gente. E foi aí, a gente já tinha quatro meninos, né? Era a Yates, eu, a Miss e a Chais. E você tava maluca, né? E você jogando flex juntas. Não, jogando campeonatos femininos. Só que aí o top, a gente não sabia, a gente chamava meninas, tipo, toda hora, toda semana era uma menina diferente, entendeu? Não tinha top, então às vezes a menina, por exemplo, assim, o nível do time era entre diamante e mestre. E aí as meninas que a gente achava, era tipo, prata, gold, e a gente achava que desequilibrava um pouquinho. Aí foi um pouco difícil da gente achar top. Então não é que a gente, tipo, a gente não quer você no time, você é Luelo. Não era isso, entendeu? É porque a menina, tipo, ela não jogava top. E aí ela jogava top pra, tipo, ajudar a gente. E aí ela falava, ai gente, desculpa, eu não queria ter jogado mal. Tipo, elas ficavam mal por ter jogado. Porque entra naquela dificuldade que você falou, né? Desculpa te interromper. Entra um pouco naquela dificuldade que você tinha comentado de não achar pessoas pra jogar nessa lane. Exato, exato. Então vocês tinham uma pessoa, às vezes, se propunha a jogar top pra ajudar. Meio que igual você fez no começo. É, exato. Que você se propôs a jogar Django mesmo sem jogar, mas pra dar esse help. É, pra dar o help. E aí, tipo, as meninas às vezes ficavam mal. Porque às vezes acabavam jogando mal. Às vezes, tipo, entendeu? Aí era muito difícil a gente manter uma menina no time. Então eu sempre ficava oscilando muito. Aí foi aí que eu lembro que a cutezinha, nessa época, ela tinha se destacado no cenário. Porque ela tinha pego o challenger. E ela tinha entrado na CNB, né? Isso. Aí eu pensei, hum, eu vim com o urbote aqui. Aí eu pensei, então, cute, você não gostaria, né? De jogar uns campeonatos femininos. Formar um RPzinho. Eu joguei assim. É porque, assim, eu gostava de jogar porque eu gostava de competir. Mas às vezes jogar um verde, eu falava, hum, você vai ganhar RP, hein? Você vai ganhar dinheiro, hein? Você não gostaria de jogar com a gente, não? Empresária? A mulher é uma caça-talento. Jogadora e empresária. Exato. Exatamente. Aí foi a que te topou. Ela, tipo, ah, eu jogo, mas ela não ia trocar de Lene. Ela só ia, tipo, ah, nos campeonatos eu jogo top pra, né? A gente ter uma Lene, uma... Como é que fala? Um time. Um time fechado, né? Pra, tipo, ninguém ficar saindo, entrando. Pra gente conseguir, né? Ter estabilidade no time. E foi aí, mano. A gente ficou há bastante tempo com essa Lene. A gente conseguiu ganhar bastante, é... Bastante campeonato. Só que aí chegou uma época que a Cutezinha quis sair porque ela queria focar nos estudos dela. E aí voltou a estar caseiro. Esse time tinha nome? Cara, era a Batedouro de E-Boy. O Falam! Galera! Não, eu não acredito que eu esqueci de falar o nome desse time. Eu ia falar. Eu não acredito. Eu ia falar porque eu comecei a lembrar quando... Ano passado, quando vocês estavam jogando o Split, a Evelyn, Marcos, fez um post com uma foto de vocês. E ela falou assim, meu Deus, a Batedouro de E-Boyz tá vivíssimo. E aí eu tava só esperando, assim. Era que você começou a falar da Cutezinha que vocês ficaram há muito tempo. Eu falei assim, meu Deus do céu, ela vai falar. Ela vai falar. Eu não acredito que eu esqueci desse detalhe importantíssimo. Gente, era o Abatedouro de E-Boyz. A gente conseguiu fazer o nosso nome. Esse nome é muito bom, cara. É sério. Primeiro que, claro, assim, eu acho que esse foi um time que se destacou. Ele chamou a atenção. Tanto que, enfim, Evelyn Marcos estava olhando. Uma das maiores jornalistas que a gente tem aí. Mas a gente sabe que foi um time que chamou a atenção, talvez, nos primeiros times. Uma line feminino completa. Completo que se destacou. E, além disso, o nome, ele tem um impacto, né? Que você também não esquece. Tô falando. A menina é uma empresária. Eu quero, inclusive, saber como foi que rolou esse nome aí. Como é que rolou? Ah, então. É porque, assim, eu fiz parte de um time que o Nick do time, acho que era Matadouro de E-Boyz. Elas colocaram esse... Não fui eu que coloquei o nome, tá, gente? Não fui eu que inventei o nome. Tipo, o nome do time era Matadouro de E-Boyz. Por quê? Porque tinha um time que, tipo, era famosinho no T3, que era Matadouro de E-Gilz. O nome do time era esse. Aí as meninas foram lá e colocaram Matadouro de E-Boyz. Aí eu, tipo, as meninas que eu jogava nessa época, elas foram parando de jogar. Eu pensei, hum, acho que eu vou continuar com o nome, né? Eu vou continuar. Eu ainda tô competindo, então eu vou colocar aqui o Matadouro de E-Boyz. Só sobrou eu? Só sobrou eu. É, exato, exato. Tipo, hoje em dia as meninas não jogam mais. As meninas que eu jogava. É, o Matadouro do Reformed. Aí foi isso. Aí, não sei, eu me perdi. Eu tava onde? Foi o surgimento da Matadouro de E-Boyz e a Kilt parou pra focar nos estudos. Exato, ela parou pra focar nos estudos. E aí a gente voltou a estacar zero, né? Voltamos a procurar top, porque era, tipo, muito difícil. Mano, eu fazia um scout. Tipo, eu era tão... É, como é que fala? Ela, tipo, noiada em conseguir uma menina top, porque eu queria que o nosso time fosse melhor. Eu queria que a gente ganhasse. Eu queria que, tipo, sabe? Eu queria uma menina que gostasse de jogar top. Eu queria uma menina que, tipo, fosse a main lane dela. Aí, não achei. Mas, tipo, a gente foi o garacão e o brilho sumindo, não. Mas, tipo, foi aí que, nessa época, a gente conheceu a Kilt, né? A gente conheceu... Não sei se vocês conhecem a Kilt, que ela já jogou Commander Kerry na Bulldozer. Sim, sim. Aí, tipo, a Kilt, ela ainda tava na Bulldozer, só que aí a gente se conheceu jogando contra no campeonato. Só que ela era muito gente boa, né? Aí, tipo, eu perguntei. Nem então, Kilt. Caramba, Aliciano! Você não quer jogar top? Alô, Alô! A Aliciano jogou todos os outros times. Denúncia. Ah, então. Mas, ela, tipo, ela não precisava ir pro nosso time e esquecer o outro, né? Era no mesmo esquema da Kilt, mais ou menos. Quando tivesse campeonato, só ia lá entrar. É porque o campeonato não era sempre também, né? Sim. Os campeonatos femininos não eram sempre. Não era, tipo, toda semana tem ali, sabe? Sei lá, um mês tinha uns dois, outro mês não tinha. Aí, tinha mês que tinha uns quatro campeonatos. Então, era assim. Vocês estavam conseguindo farmar alguma coisa já, além de RP? Assim, não era muito, né? Porque, tipo, naquela época era, sei lá, 200, 300 reais pro time todo. Era o conjunto com RP, que era 1.600 de RP pra cada. Aí, também, foi depois que começaram a fazer os campeonatos que dava um pouquinho mais, que dava, tipo, 800 pro time todo. Aí, tipo, foi isso, entendeu? Mas, assim, vocês não tinham o time fechado também, então... E também era o que tinha naquela época. Era o que tinha, não dava pra falar não também, né? Então, tinha que abraçar a oportunidade que tinha. Que, assim, sendo bem honesta, naquela época tinha muito mais do que o que a gente tem agora, por exemplo. É, exato, exato. É, exato. Então... Obrigado.